A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vezhu Krista Chi Kurpa Devaso Mohk Ani Povidratmo Sayekwot Humche Sove Asum Mugachano Ami Hangasar Samliam Yaa Deva Templan Amso Bavu Lazar Asri Sulva Tacha Nirjivu Kood Hangasar Han Ami Deva Kaka Sammarthu Nko Hangasarai Liam Tacha Jivi Tanthane Kite Khe Laam e que nós estamos fazendo o que a gente não tem que ir para a Deus. E nós vamos dizer que Deus nos abençoe a todos os que nos abençoe. Nós vamos dizer que Deus nos abençoe a todos os que nos abençoe a todos os que nos abençoe a todos os que nos abençoe. Nós vamos viver. E nossa vida, nós vamos nos fazer um grande serviço para todos os seus serviços. E que não podemos fazer um serviço para o serviço para o serviço para os seus serviços. O que nós vamos fazer uma palavra? Nós vamos fazer a palavra para todos nós. Nós vamos fazer isso para todos nós. Amém. 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 O Lázar, Lázaras. Mourn no Duganki Ekkasilek. Já vada ar, Ami Mourn no Avishanth, Toda o Nii Aalukkoorungusai. Mourn no Kitea Zavnaasa. Ani, Pratihang Zavnu, Amka Bavadthianku, Pobietwisnaan gittilangu, Mourn no Kitea Zavnaasa. Kassolo, Erthi Thamilne, Ami Swamshon, Gittilangu, Gittilangu, Boboray. Jizu, Yosamshon, Amcha Jivithaku, Novo Erthudimkailu. Ani, Heer, Orth, Thane, Bavadthana, Swikkarkelehaangk, Ya, Dheava Bapa, Swikkar, Mathelehaangk, Kitea, Inama, Sammanono, Thane, Kramen, Teja, Apostolankani, Lokak, Sanglele. Hariyaka, Vekti, Moran, Pautana, Hariyaka, Tancha, Lakshar, Ya, Samman, Eka, Anki, Dukhbhaqta. Ye, Dukhbhaqung, Sabhar, Karanaasa. To, Vekti, To, Jietana, Sabhar, Thara, Che, Samman, To, Do, Orth. Pailo, Samman, Sao, Ek, Bapoi, Ya, Ek, Awei. Anga, Sar, Bapoi, Muna, Me, Sangit. A, Ni, Burjiyan, Bapoi, A, Ni, Burjiyan, So, Samman, Burjiyan, Burjiyan, Então, a volta aqui fora, está na parte da caça. você não vive uma pessoa que vive, se você não vive uma pessoa que vive o Padre o Senhor. Então, você não vai ficar feliz e não vai ficar feliz de que esse cara. Isso tudo. Você não vai ficar feliz de que você fica feliz de que você faz um burgio. Transcrição e Legendas por Querida Criança A cidade de lá e eu conheço o que o que é o que é. Então, se a gente morra com a vida, no dia, o que é que Deus pode ser? Então, a gente morra com a vida de um animal, mas a gente morra com essa vida, então, a gente morra com a vida. Então, a gente morra com a vida. Então, o que é que as pessoas morra com uma cidadinha, uma cidadinha, um um lugar grande. O que é o que é o que é? E assim que nós vivemos com essa mensagem, e nós vivemos com essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem. Nós vivemos com essa mensagem e com relação a todos os nossos direitos. E assim que nós vivemos com essa mensagem. Nós vivemos com essas nossas n pääs. Nós vivemos com essa mensagem e procurando a enfermagem Para 드� e não significa que o que Jesus vê tem que ser permitido, Ou seja, você já viu isso aí? O que Jesus dizia que o qual é a igreja? O que Jesus vê que o que Jesus vê que o que ele vê é? E o meu Deus é um homem, O que ele fazia a vida? É assim que ele fazia a vida? E se ele fazia a vida, se ele fazia a vida? Por um ano atrás, ele fazia a vida, e ele fazia que seja assim, então, isso é isso que ele te conhece. Ele fazia a vida a vida. Esse mundo tem como vizinho, a segunda década. Então, o que é isso? Então, quando a gente morra, a gente morra a gente morra a gente morra a gente morra a gente morra. Nós nos perguntamos, se nós nos perguntamos, Quando Jesus nos perguntamos, se ele não vive a vida, Ele vive o seu corpo, o corpo. Nós nos perguntamos, se você não vive o corpo. Se ele vive o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Nós nos perguntamos, se você não me lembra? O que é isso? E aí Então, o que é isso? Amém. 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 11. 12. 12. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 O que é isso? 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 Amém. 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 O que é isso? Núm dúmã-lí Sá-lí-túrã Núm dúmã-lí 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 Abhijam 3 Salve Salve We need a real life Salve Salve hall Salve Salve Amém. Daddy, call, call. Daddy, call. Daddy, why, why, Daddy, why you didn't call? Daddy, no. Oh, my glory, he's going. Where he's going? Oh, he's going, see, he's going. God told us that he's going. Daddy, Daddy, see, Daddy's going. One call, you could have made, no, why you didn't call. Daddy, daddy, no. One call, you could have made, no, Daddy. You always call me, no. We don't call me, Daddy. O que é isso? 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 O que é isso?